O trinitino Jack Warner é um dos mais procurados pelos Estados Unidos pelo escândalo de corrupção na FIFA. Na próxima sexta-feira, a justiça de Trindade e Tobago deve decidir se aprova ou não a extradição do ex-vice-presidente do órgão máximo do futebol mundial. O procurador-geral do país assinou na segunda-feira a autorização que permite fazer avançar o caso. A extradição do também ex-presidente da CONCACAF foi solicitada em 23 de julho pelo Departamento de Justiça americano. O órgão o acusou, com outras 13 pessoas, de participar de um esquema ilegal na Federação Internacional de Futebol, que durou décadas.